E voltamos com mais Medieval 2 galera Bom, no vídeo passado nós tomamos Kaer Varnon O Alto Resolver acabou com a gente aqui nessa cidade aqui Fiquei muito puto Nossos cavalinhos tudo ferrado aqui Mas a gente vai tomar essa cidade aqui em cima sem problema Eu vou recrutar mais uma unidade aqui E a gente vai conseguir tomar Essa cidade aqui Eu tô pensando em transformar Edinburgh é uma cidade, né? Tô pensando em transformar Ivernes em uma cidade Transformar Dublin Dublin já é uma cidade sim Na verdade Dublin é um vilarejo pequeno, né? Mas eu vou transformar tudo aqui em cidade Aqui em cima Kaer Varnon talvez não Talvez continue sendo castelo Porque aí eu vou mandar minhas tropas pra cá pra baixo, né? Não sei, vou pensar Eu acho que a gente vai tá Tentando tomar Algumas terras aqui E possivelmente destruir A França Não nesse vídeo, né? Mas talvez Isso aqui é um diplomata ou um mercador? Isso aqui é um mercador Cadê meu diplomata? Ele tava indo pra onde? Tava indo pra Veneza Vamos continuar aqui Tá um calor da porra Se vocês ouvirem ventilador É porque tá ligado Vamos vim cá pra baixo Talvez eu deva pegar esses recursos aqui Mármore Olha 15 Ou eu devo mandar esse mercador lá pra baixo Pra África Pra pegar uns escravos Olha só, cara Eu vou mandar ele pra cá Vou mandar esse cara lá pra baixo Pegar uns escravos pra gente Aqui Não tem nenhum recurso Nossa, olha esse vinho aqui, cara 39 O vinho da França Eu vou roubar pra mim Vou roubar o vinho da França pra mim O que é que eu tava fazendo com esse general aqui? Acho que eu ia construir uma torre, né? Construir Vamos vim pra cá Pra gente fortalecer esse lugar aqui Pra não ser atacado por esses rebeldes aqui Aqui em cima Eu acho que já dá pra gente entrar aqui no barco Vamos lá Já dá pra entrar aqui e tentar invadir Dublin, né? Deixa eu ver aqui um negócio Esse exército aqui não aguenta tancar os inimigos que tem em Dublin Deixa eu ver se dá pra pegar os cavalos e ir Dá pra ir Eu acho que agora dá pra ir Agora dá pra ir invadir Dublin e conseguir derrotar os caras aqui Porque a gente tem os Longbowmen, né? Que são muito poderosos Foda que a gente tem uns lanceiros fracos aqui Mas beleza Aqui em cima não tem o que fazer A gente tem que se recuperar Da porrada que a gente levou Eu vou recrutar mais um lanceiro aqui Vamos lá Vamos passar o turno, né? Ok Nós somos a facção mais poderosa Nossa, olha quanta coisa a gente já construiu Pelo menos a infraestrutura dos territórios Ela tá sendo bem feita, né? Bom, eu tô fazendo um exército aqui, galera Aqui não tem como diminuir as taxas, droga Deixa eu terminar de fazer comida aqui Que eu vou transformar Caervanon num castelão Mas o que eu ia falar? Aqui Deixa eu mover esse merda pra cá Pra poder curar ele Eu tô fazendo um exército aqui Tá vendo? Slave Spearman Mais Esses Billmans Eu vou recrutar mais um cavalo aqui Na real vou recrutar mais um, né? Uns três cavalos, tá bom? Ahn Aqui em Cain Eu acho que eu vou tá fazendo um Blacksmith Pra gente Poder ter uma armadura de malha melhor, né? É a... Acho que a única coisa que vai ajudar Balista eu não quero ter Sinceramente Eu não quero ter balistas Talvez eu transforme essa cidade aqui num castelo Essa Antwerp Pra poder ter uma proteção nessa província aqui Talvez seja uma ótima ideia E recrutar umas unidades boas Ou talvez eu só invado aqui E tome as cidades francesas sem problema, né? Deixa eu ver se não tem nenhum rei sobrando aqui pra descer, né? Acho que não tem nenhum rei sobrando aqui, cara Vamos ter que pegar alguém daqui de cima Esse cara que tá em Nottingham Vamos descer com ele aqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Aqui em York tem um idiota também Mas eu deixei ele como... Governante da parada, né? Vem aqui os arqueirinhos Dá pra retreinar uns carinhas aqui Vamos lá Dublin Fechei o porto de Dublin Dublin será nossa Não tem nem muito o que pensar Vamos lá Olha a diferença de qualidade, né? Como nós temos esses arqueiros ótimos aqui Dane-se se nossos lanceiros são ruins, né? Vamos lá Simboeiras Não tá no range, é claro Daqueles rebeldes irlandeses ali Mas agora vai tá Olha isso, mano Isso são arqueiros profissionais Não tá no range ainda Um pouquinho mais pra frente, meus amigos Vamos lá Não tá no range ainda Puta que pariu Agora sim Agora a gente tá no range dos camponeses Maluco Vamos ver quanto vai morrer Nossa, tá morrendo tudo Morreu mais de 20 Numa saraivada só Olha isso, cara Esses aqui são os arqueiros Eles são inúteis Olha isso, não sobrou Olha a quantidade que vai morrendo Não tem como ganhar dos longbowmans É impossível Já era Morreu tudo dos caras Minhas flechas escurecerão os céus Olha isso, cara E os caras não fodem não Os caras lutam até morrer Que porra é essa? Eu vou ter que usar meus arqueiros De maneira sábia aqui Eles é quem vão dar a maior parte do dano Eu vou ter que dar a volta Atirar nos caras Nove Nove Só sobrou nove Os caras não vão embora Quatro É inacreditável, cara Vai embora, porra Beleza Beleza, aqui parece que acabou, né Será que eu consigo vir por aqui Atirar nos caras ali? Acho que é impossível, cara Vamos vir pra esse lado aqui Agora como a gente vai fazer isso aqui Eu tô pensando, né Vem pra cá pro lado Tem uma unidade ali atrás De rebeldes Eu vou charjar eles com o cavalo Vou vir pra cá com o general Acho que eu vou junto com o general, né Vamos lá Junto com os cavalos Olha essa miséria que ficou aqui, cara Só sobrou Ah, esse era o comandante Olha isso Eu vou matar esse fodido É por isso que eles não fogem Era o general, doido Por isso que o cara não vai embora Que otário Ah, que trouxa Beleza, morreu Ah, volta pra cá Será que eles vão passar por aqui Pra gente poder atirar neles Peraí, volta pra cá Volta pra cá Será que eu consigo prender os caras aqui? Venham 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 Eu tenho que atrair os caras pra cá Pra poder lutar com eles Olha isso, cara Tem uns malucos com arma de duas mãos aqui Vem, filha da puta Vem pra cima de mim Eles vão parar no meio do caminho Eles vão parar no meio do caminho Quer ver? Vamos atirar aqui Vambora Vamos chargear Que a gente consegue atirar nos caras aqui As flechas vão tudo voar pelo... Por que vocês não estão atirando, filha da puta? Agora atira, porra Vamos chargear aqui dentro Começou a dar aquelas travadas fodidas no FPS Já estão fugindo aqui Ha, ha, ha Corre dos caras Caras pra não morrer aqui Mete flechada aqui nesses idiotas aqui Tadinho dos irlandeses Hum, aqui o charge deu errado A gente pegou os... A gente pegou os milis deles Mais porradeiros aqui Recua pra cá, meu bom Recua que deu merda aqui Nosso cavalo tudo morreu aqui Beleza A gente tá conseguindo matar os caras aqui Fizemos eles fugirem Vamos atirar na milícia deles, né? Vamos manter aqui essa linha aqui com a gente Aqui tá dando merda Aqui não tá... Aqui não vai dar certo, não Recua que esses caras vão tudo morrer aqui Olha isso aqui, mano Os cavalos tudo retardados O que 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 tá acontecendo? Por que que esses cavalos ficam tudo idiotas? Eu preciso chargear os caras Os cavalos tão tudo trolando, porra Olha isso Os arqueiros parecem que tão matando aqui, né? Minimamente Vamos tentar chargear agora? Vamos lá Tem que ser um charge devastador aqui Nesses caras aqui Vou vir pra esse lado aqui Eu vou pegar esses caras aqui com os arqueiros Vamos ver se a cavalaria vai chargear direito Não tá indo, cara Olha isso Eles não tão usando a lança Tá muito estranho isso Não, tá errado Cara, eles não tão usando a lança O que que tá acontecendo? Por várias vezes eu tento fazer os caras chargear Eles nunca vão Parece que tem algum bug Que de vez em quando desativa A porra da lança, né? Vamos lá Charge devagar aqui Vamos começar devagar Não vai, não vai, mano É impressionante isso, cara Ah lá, cara Não tem Cara, que bagulho bugado Que porra bugada, cara Eu acho que essa porra é desativada em batalha de cerco Esse charge de cavalaria Ou é bugado Não é possível A gente nem invadiu metade da cidade ainda Por causa dessa quantidade de inimigo aqui Mas os arqueiros vão dar conta Será que é a porra da formação que tá bugada? Será que é ela que tá deixando a cavalaria toda cagada aqui? Eu acho que era a formação Como não tava em formação O Ed, né? Provável que tenha deixado bugado Vamos atirar nessa infantaria deles De arma de duas mãos Que a gente vai destroçar aqui Se a gente acabar com eles Não tem problema Olha isso, cara Vamos charjar com a cavalaria Enquanto a gente atira aqui Não adianta, cara Olha isso Não adianta A cavalaria Ela não charge direito Eu vou simplesmente Voltar aqui Com a cavalaria Porque tá foda A gente matou metade dos caras já Tudo com flechada aqui Vamos ver se agora eles chargam Vamos ver se agora eles chargam Não adianta, cara A cavalaria tá toda bugada Não adianta Agora volta pra cá De novo Com a cavalaria Sai dessa formação de Wedge Que tá uma merda Tá demorando muito a virar Na formação de Wedge Continua atirando aqui A quantidade de dano que dá Charja de novo aqui Dá pra ficar atraindo os caras Toda hora, né? Tomamos flechada nas costas Mas não tem problema não Eu acho que a gente ganhou aqui Vamos vir mais pra frente Com os arqueiros aqui Se o jogo deixar Aê, conseguimos O general não vou botar Pra lutar Porque É capaz dele morrer Irish Can Estão morrendo aqui Morreu Vamos matar Eita Travada fudida, velho Tá tudo contra a gente aqui Porra Ah, eu já perguntei Várias vezes, tá? Nos comentários Se vocês souberem Desbugar o Medieval 2 Aí me fala Porque eu não consigo não Olha isso, cara Queda brusca de FPS Num jogo velho Muito esquisito isso Beleza, o centro da cidade É nosso As flechadas estão com menos cara ali Tá morrendo tudo Ah, agora o filha da puta Voltou a usar lança Olha isso, cara Cavalaria bugada, cara Que isso, velho Agora voltaram a utilizar A porra da lança Eu tô atirando Tô atirando em mim mesmo Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Com meus cavalinhos Pra não dar merda Ou não, né Idiota Sai Meu Caralho Sai Tá tudo errado, cara Tudo contra a gente aqui Acho que acabou aqui, né Não tem mais o que fazer aqui Olha isso, cara Só tem seis Só tem cinco aqui Um aqui Os caras tão lutando até agora Beleza Vou só avançar aqui Caramba Deveria ter sido mais fácil Mas o... A cavalaria não colaborou Eu não vou saquear Dublin Sequer tem coisas aqui em Dublin Falizada Comida A gente tá quase conquistando toda a Inglaterra, né A gente tá quase conquistando toda essa região aqui Falta com a guerra Pra conquistar apenas A Ivernus lá em cima Agora como que eu vou conquistar aquela porra Com um exército fraco Deixa eu ver Ahn Me faltam arqueiros Pra eu conquistar aquela merda lá em cima Deixa eu pensar aqui Talvez eu deva mandar um pessoal daqui de baixo Lá pra cima, né Deixa eu ver Enterra Não, não dá pra saber quanto tempo leva pra chegar até lá Eu vou ter que pensar um pouco, né Eu vou fazer isso daqui a pouco Eu vou Vou mandar esse pessoal lá pra cima Aqui tem como recrutar cavalo? Tem Eu vou descer aqui esses cavalos aqui Eu vou treinar os cavalos Mercador Pra conseguir pegar os recursos daqui Um espião não vai servir de nada aqui Em Londres não tem grana pra fazer nada O que que esse cara tá fazendo aqui mesmo? Ah, eu mandei ele pra cá Vamos mandar pra cá agora Beleza Meu exército Meia bomba Já tá aqui pronto Talvez eu deva apenas Passar o turninho Vou recrutar mais um desses caras aqui Acho que feito isso A gente já vai tá pronto Pra destruir os franceses Eu acho que eu vou começar por aqui Por Rimes Aí depois Paris Aí depois eu tomo esse castelo aqui Talvez seja uma boa ideia O foda é que eu vou ser O papa não vai gostar nem um pouco, né Eu e a França tamo pau a pau aqui na Em amizade com a igreja Vai ser foda, mano Ah, deixa eu pensar Vamos vir aqui Vamos vir aqui em Paris Talvez seja a melhor rota primeiro E eu tô sem arqueiros também Não dá pra fazer um cerco sem eles Vamos passar o turno Eu vou aceitar um acordo com a Dinamarca Vamos lá, vamos mover Esse general aqui Junto desses arqueiros aqui Cá pra baixo, né E a gente já vai ter meio que um exército Bem mais ou menos É... Indo pra cá Beleza Três cavalos Lanceiros Billmans Vai ficar faltando só os arqueiros chegarem aqui A França já não gosta da gente, né Nosso mercador foi roubado Como sempre Vou ter que fortalecer esses castelos aqui agora Pra gente aguentar Porradaria Senão a gente não vai aguentar não Tem que lutar mais lanceiros Deixa eu pensar o que eu faço aqui numa boa Talvez uma capela Pro Papa gostar mais da gente Acho que eu vou fazer um Blacksmith Desse jeito a gente consegue Se defender mais fácil dos caras Vamos fazer mais um mercador aqui Porque roubaram o nosso, né Quando esses arqueiros aqui descerem A gente vai Vai esmirilhar os inimigos ali Essa cidade aqui Grain Land Porto Aqui em Brudis Brudis só consegue comportar três milícias, né Então não tem mais o que fazer Esse exército aqui tá muito fraquinho Acho que eu vou mandar embora Quer dizer, mandar pra cá pra quem Pra defender Essa cidade aqui Caso os franceses subam Pra atacar a gente Esse exército aqui é muito fraco Dos franceses Eles não vão dar conta da gente, não Aqui tá tranquilo Eu queria vazar de Dublin Mas não vai rolar Deixa eu ver se eu posso pegar Cadê o navio que tava aqui Que me trouxe pra cá Que estranho Cadê? Ah, tá bem Tá bugado aqui, doido Caralho Não tava vendo Tá, vamos lá Move todo mundo pra cá Deixa só o general ali dentro Move todo mundo pra cá Pra gente poder Recuperar a vida dos caras Aqui em Nottingham Não vou recrutar nada aqui Retreinar Ah, tem esses caras aqui Pra retreinar, né São fraquinhos Acho que eu vou fazer uma balista Na moral Balista maker Seria uma boa Ou não Faz uma capela Vem pra cá Ah, no momento Os cavalos são mais importantes Não são? Deixa eu ver aqui Vamos retreinar esses cavalos Que tão fracos aqui Tão morrendo Que no momento É mais importante Depois eu faço a capela Pronto Acho que eu posso Fazer um cerco aqui Talvez eu não vá Ganhar a batalha Claro, né Mas se a gente Fizer um belo De um cerco Segurar eles Por o máximo De tempo possível Aqui Talvez a gente Consiga acabar com eles Vamos subir com esse Segundo general Cadê meu diplomata? Cadê meu diplomata? Ué Não, isso é um mercador É o cara que tá indo atrás de escravo Meu diplomata tá onde? Ah, ele tá aqui embaixo Não chegou ainda, porra Milão No próximo turno Eu faço um trade Com Milão aqui Vamos querer ser aliado Dos milaneses, né? Vamos lá Passar Será que agora Eu vou conseguir pegar Os vinhos Dessa região Aqui em paz Ou alguém Vai vir nos roubar Será que algum inimigo Vai vir nos roubar Aqui? Vamos retreinar Esses carinha Que tão morrendo aqui O resto A gente deixa de boa Aqui, tranquilo Cacete doido Cacete, mano Não dá pra andar E chegar nos lugares Direito A gente não consegue andar Mais um aqui Mais um aqui Não, peraí Só mais um Tá bom Londres Precisa de Vamos fazer uma igreja Bem grande Aqui em Londres Vem o outro cara Aqui pra ajudar Não sei se eu recruto Mais gente em Edimburgo Não Caguei Vamos fazer uma taverna Pra gente poder ter um assassino Aqui em cima Vai ser assim, galera Cerco Vamos fazer um cerco Por quanto tempo A gente conseguir E é isso Nossa, esses mercenários São horríveis Esse daqui é bom Com arma de duas mãos O resto é podre Um mercenário É mais podre Que o outro Eu tinha recrutado Mais cavalo Ou mais mercador Acho que eu já poderia Iniciar um ataque Aqui nos franceses Tem um exército fraco Aqui Paris Será Será? Será? Será que eles estão em guerra Com alguém? Deixa eu ver aqui A França não tá em guerra Com ninguém, cara Ninguém tá em guerra Com ninguém Peraí Sicília tá em guerra Com Veneza E Sicília tá como? Com o Papa? Tá lá em cima Olha isso, doido É o povo Que o Papa mais gosta Beleza Eu vou atacar Vou mirar aqui Em Paris Foda-se Vamos fazer um cerco Aqui maneirinho Aqui vai levar Quanto tempo? Três turnos? Tá, vamos fazer umas poucas torres de cerco Aqui Paris é nossa No próximo turno Se eles não fizerem nada É nossa Comida E é isso Vamos passar de novo Trade rights Mapa Aê Milão É aliado agora Aliado econômico Olha The Holy Roman Empire Que é trade com a gente Eu aceito Roubaram a gente de novo Cara Olha isso, cara Mercador já era Sumiu Não vou mais recrutar Mercador Eu não vou mais Recrutar Mercador Que se foda Ficam roubando Aqui em cima Eles levam Nosso mercador Embora O pessoal Da Dinamarca Retreinar Aqui o pessoal Eu acho que eu já posso fazer um cerco Nesse castelo aqui Vou pegar esse general aqui Pra vir pra cá Pega esses arqueiros aqui Bota aqui Agora a gente tem um exército decente Agora a gente tem um exército bom Mais dois turninhos A gente consegue invadir essa porra Pega aqui você Vem pra cá Vamos tomar a cidade de Angers Angers Os caras não atacam não, doida Vou ter que fazer passar fome aqui, né Será que eu consigo recrutar um mercenário aqui? Vamos recrutar um desse aqui Pronto Caso eles decidam nos atacar Eles vão ter que lidar com essa força de mercenários aqui Fazer uma capela aqui Pra não ter problema religioso na Na cidade aqui Esse mercador aqui Pode atuar Pegando minério aqui 20 10 Acho que esse minério aqui é bom Minério de ferro vai ser muito útil aqui Talvez eu deva recrutar mercador só na minha No meu território aqui em cima, né Porque se eu recrutar aqui embaixo Eu vou perder e foda-se Onde está você? Vem pra cá Florença O Papa fica aqui em cima, né É aqui que eu vou ter que fazer um acordo com eles depois Vamos passar o turno de novo Ok, tá na hora Os caras saíram daqui Os caras deixaram o castelo pra nós Até agora o Papa Ih, a França e o Holy Roman Empire Ficaram aliados E agora? Eu tô em guerra só com a França, né Tomara que o O Império Sacro Germânico Não entre em guerra com a gente Vamos lá Vamos tomar a França Eu deveria auto-resolver Tomar Paris Não, eu vou tomar Paris, vai Vamos lá Acho que eu não vou nem precisar Tomar muita coisa aqui, né Vamos só avançar aqui Olha isso aqui Nossa armadura de couro Com upgrade Cara, só o Medieval 2 tem isso, cara Quando a gente dá upgrade nas armaduras Elas mudam a aparência no jogo Nenhum outro jogo tem isso Vamos lá Vamos ver a armadura dos Billmans A mesma coisa, ó Mudou Também fica diferente a armadura deles Eu não vou usar cavalo aqui Porque não vai se invi de porra nenhuma General Cavalo Talvez a gente deva vir Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui com os meus arqueiros Nosos soldados foram proveitados hoje Capturamos a muralha Não foi difícil Eu podia ter auto-resolvido essa merda Mas eu não quero depender do jogo Pra Matar minhas unidades O jogo vai ficar matando as nossas unidades Se a gente auto-resolver Eu acho que os Billmans dão conta Acho que esses caras aqui Sozinhos dão conta dessa cavalaria Que tá aqui Os arqueiros já tão atirando aqui Vamos usar flecha de fogo Pra Ter chance de matar instantaneamente Vamos lá Eita porra Já chegou derrubando um Parece que tá de igual pra igual As forças aqui, né Tamo ganhando Tamo ganhando Quarenta Trinta Os caras tão tudo morrendo O rei inimigo está morto Matamos 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 O rei inimigo GG Beleza Paris é nossa Eu vou saquear Paris Vou ganhar uma grana Fudida Doido Maluco Eu tô rico Eu tô rico Paris tem arma de cerco Perfeito Vou recrutar um padre Agora pra fingir Que eu não fiz nada de errado Talvez eu faça Nossa Não precisa fazer nada em Paris É tudo nosso já Esse exército aqui Fraquinho Vai me atacar agora Eu vou acabar com eles Não agora, né No próximo Episódio Galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E no próximo vídeo A gente vai estar tomando Angers Provavelmente descendo até aqui E tomando essa capital aqui de baixo E depois essa última Último território aqui de Paris Beleza? Então Fui! Fui!